Será que dá para mandar bem em Química, faltando apenas 3 meses para a prova do Enem? A aplicação do Enem desse ano ocorre nos dias 13 e 20 de novembro. Especificamente, no dia 13 de novembro, nós temos a primeira prova, que é composta pela Redação, Linguagens, Códigos e as suas Tecnologias, e também Ciências Humanas. Ah, vale lembrar que são 45 questões para Linguagens e Códigos, e mais outras 45 questões para Ciências Humanas, tudo isso em 5 horas e 30 minutos. É por isso que você precisa se organizar bem para matar as 90 questões e também fazer a redação. No segundo dia de prova, que vai ser lá no dia 20 de novembro, nós temos Ciências da Natureza e a Matemática, 45 questões para a Matemática e as outras 45 questões divididas entre as áreas das Ciências da Natureza, que são a Biologia, a Física e também a Química. Isso tudo, para resolver essas 90 questões, são 5 horas ao total. Se você chegou até aqui então pensando, será que dá para mandar bem na prova de Química em apenas 3 meses até o Enem? A resposta é sim. É, claro que para isso você vai precisar saber de algumas coisinhas para conseguir te ajudar a estudar e revisar aí nesses 3 meses de estudo. A primeira coisa é entender que a prova de Química é composta em geral, numa média, de 15 questões. E se a gente parar para pensar, 15 questões é muita coisa. Se a gente for separar então essas 15 questões nos assuntos mais abordados, olhando para as provas anteriores, principalmente na prova de 2021, a gente consegue ter uma ideia daquilo que é mais importante você atacar nesse momento. Quer ver? Dá uma olhadinha. Assuntos mais cobrados. Bom, em relação aos assuntos mais cobrados, principalmente aqui na prova de 2021, que eu observei bem, nós temos a separação de misturas. Principalmente no contexto do tratamento de efluentes, de água e de esgoto. É claro que essa separação de mistura, veja bem, já pode cair dentro do contexto de Química ambiental. É, as funções da Química inorgânica também são muito importantes, porque elas conseguem permear a prova como um todo. saber se a substância é um ácido, uma base, um sal ou então um óxido é muito importante. E algumas características, como, por exemplo, o nome usual do hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica, e a sua aplicação. Para que serve a soda cáustica? Fazer sabão, que nada mais é que uma reação orgânica. É claro que também a gente precisa entender um pouco das soluções, saber sobre o pH delas e também saber fazer os cálculos de concentração, como, por exemplo, o cálculo da concentração comum em grama por litro e o cálculo da concentração em mol por litro. A rapidez das reações químicas é estudada pela cinética e aparecem muito questões, por exemplo, com o tempo de meia-vida. Mas, Igor, o tempo de meia-vida não é da radioatividade? Na verdade, o tempo de meia-vida, quem estuda é a cinética, que diz se uma reação é mais rápida ou menos rápida. Saber se uma substância é orgânica e as suas funções também é muito importante. Se é um ácido carboxílico, um éster, um éter, não confundir as aminas com amidas e também, claro, as características ácidas e básicas dessas funções. A isomeria também aparece muito e é importante saber a isomeria plana e espacial, principalmente aquela, no caso da espacial, que apresenta quatro ligantes diferentes entre si. Quando o carbono apresenta esses quatro ligantes diferentes entre si, ele é chamado de quiral, ou então assimétrico, e faz com que a luz planopolarizada seja desviada em relação a ele. Isso faz com que o composto apresente uma isomeria conhecida como isomeria ótica. As reações orgânicas também é importante que você revise, principalmente, olha só, transformação de óleos e gorduras em sabão, juntamente com quem? A soda cáustica. Ou transformação de óleos e gorduras em biodiesel, que é um combustível alternativo, além, claro, de outras reações. Os cálculos estequiométricos, bom, não tem prova de química que não tenha cálculos estequiométricos, não é? Principalmente no Enem, você vai observar questões que envolvem a pureza dos reagentes e também o rendimento do processo como um todo. E a eletroquímica é algo que sempre aparece. A gente precisa saber das pilhas, da eletrólise, as substâncias que são formadas por um método eletrolítico, entre outras coisas. Igor, pelo que eu vi ali, você separou os 10 tópicos que mais aparecem, então, nas provas do Enem, é isso? Pois é. Mas você não está achando muita coisa, não? Sim, realmente eu achei muita coisa quando eu comecei a olhar as provas e falei, olha, 10 tópicos, 10 itens para a gente revisar em 3 meses vai ser complicado. Mas e se eu te disser que se nós revisarmos apenas 2 desses tópicos, a gente já consegue mais de 50% das questões da prova. Você acredita? Então, dá uma olhadinha. Se nós observarmos a prova, então, de 2021, principalmente, a gente consegue separar dois tópicos mais importantes mesmo dentre aqueles 10 anteriores, que é a química orgânica e também a eletroquímica. Note, foram 6 questões de química orgânica, o que leva a um total de 40% da prova de química. E mais outras 4 questões de eletroquímica, sendo 26% da nossa prova. Então, nós já temos aí um total de 66% garantido só pelo estudo desses dois tópicos. Melhorou, hein? Estudar apenas química orgânica e eletroquímica garantindo mais de 50% da prova facilita e muito, ainda mais com 3 meses de estudo. Vou te mostrar, então, quais foram as questões, já que você ainda está meio duvidando. Dá para a gente ver, então, quem foram essas questões, como elas são abordadas, para garantir o estudo bem melhor nesses 3 meses. Vamos lá. Em relação à eletroquímica, então, nós temos uma, duas, três, quatro questões dentre as 15 da prova de química. Essa primeira aqui foi até meio interdisciplinar com a física, porque ele mostra aqui uma pilha e aí pergunta nas alternativas como é que se escreve o diagrama físico de uma pilha que está conectada em série. A segunda questão, ele mostra aqui vários dispositivos eletrônicos, a faixa da força eletromotriz, que também é conhecida como DDP, força eletromotriz, FEM ou DDP. E ele mostra essa pilha, que é a pilha de lítio com iodo. Bastava calcular a DDP dessa pilha, comparar com as DDPs que ele deu dos dispositivos eletrônicos para saber qual era a bateria mais adequada para o funcionamento desses dispositivos. Facinho de tudo, hein? A terceira questão aqui, não coloquei na sequência, claro. Ele só pedia para a gente identificar qual era o NOX do cobre. Então, a gente tinha que saber calcular o NOX de cobre aqui e saber onde é que nós tínhamos processos de redução e oxidação. Então, cobre 2+, e assim vai. E a nossa quarta questão, ele mostrava aqui vários tipos de células de combustível que nada mais são que pilhas normais. Só que nessas células, você, ao invés de utilizar eletrodos metálicos, como é o caso aqui da pilha de cobre e zinco, que é a pilha de dênio, né? Mas aqui ele utiliza, então, combustíveis, na forma aquosa ou, então, gasosos. Bastava observar a tabela para saber qual era, então, o tipo de célula de combustível que ele estava citando aqui na pergunta dele. Viu só? Quatro questões, sendo que duas, particularmente, falavam sobre a mesma coisa, que era identificar aí a questão da pilha, né? E a outra, na verdade, se a gente juntar, são três questões de pilha, porque a terceira era uma célula de combustível. Deixa eu te mostrar agora, então, as questões de orgânica. Vamos lá? Questões de orgânica, então, nós temos um total de uma, duas, quer dizer, três, não está na sequência, hein? Quatro, que mais aqui nós temos cinco, e a sexta questão de química orgânica dentre as quinze, né? A primeira questão fala de um polímero que é condutor de corrente elétrica. Para isso acontecer, o polímero precisa ter duplas ligações conjugadas na cadeia. Ter duplas ligações conjugadas é a seguinte sequência, ter uma dupla, ter uma simples, ter uma dupla, ter uma simples. E essa questão de falar sobre duplas conjugadas já apareceu numa outra, aí prova do Enem, que falava sobre as características do pigmento de determinados frutos que são vermelhos. Por que eles emitiam coloração? O que é que eles tinham em comum? Duplas conjugadas. A segunda questão, ele fala aqui sobre os ésteres, que são flavorizantes. Então, preciso saber, e é uma das funções mais importantes para a prova de química, qualquer que seja, então, o vestibular ou, então, para o Enem, essa função. Função é éster que dá cheiro e sabor aos alimentos industrializados, por exemplo, né? E aqui ele também, além disso, perguntava sobre a cadeia carbônica, sendo ela saturada, o que significa dizer que apresenta somente simples ligações, o que a gente estuda bem no comecinho da química orgânica. A terceira questão é uma questão um pouco controversa, porque o modo como ele colocou aqui as estruturas levava muita gente à confusão. Inclusive, até fui no artigo oficial que aqui ele tirou as estruturas, e não era bem isso que ele estava falando lá, como ele colocou na questão. Enfim, mas era uma questão de isomeria dentro da química orgânica. A questão número 4 mostrava aí a identificação de uma rota para identificar um determinado composto. E aqui bastava saber que ele era um ácido carboxílico e, consequentemente, apresentando características ácidas. E ácido gosta de reagir com base. E olha só a base que ele colocou. Está meio pequenininho aqui, mas é o hidróxido de sódio na nossa soda cáustica. A quinta questão é muito semelhante, no caso aqui da minha numeração, né? É muito semelhante aqui com a questão número 4, a 119 com 108. Ah, lembrando que essas questões aqui, em relação às suas numerações, são da prova amarela de 2021. Aqui nós temos também a identificação de ácido e base sobre a característica de Bronsted-Lowry. Bastava observar que nós tínhamos a função fenol, e os fenóis, eles são nada mais, nada menos que compostos de caráter ácido. Ah, então os fenóis são ácidos. Beleza, precisava nem saber muita coisa sobre Bronsted, mas aí sobre a característica dos fenóis, a função orgânica. E a sexta e última questão, aqui ele falava, de novo, é a mesma substância, olha, a soda cáustica, o hidróxido de sódio. E aí podemos falar que é uma questão também até de química ambiental, porque ele fala sobre o descarte inadequado de óleos e gorduras, no lixo ou então no ralo e pia, assim por diante. O que é que faz, então, com óleo, gordura e soda cáustica? Se faz sabão através de uma reação de saponificação, beleza? Então saber as reações da química orgânica também é muito importante. Viu só? Com apenas dois tópicos, química orgânica e também eletroquímica, a gente já consegue matar grande parte da nossa prova do Enem. Então acho que aí a gente já consegue, nesses três meses, otimizar aí muito o nosso estudo. Bom, se você quiser saber sobre esses assuntos, tem aula aqui no canal. Tem tanto revisão quanto as aulas teóricas, de química orgânica, as funções, reações, classificação e tudo mais, isomeria, tudo bem resumido, tudo bem apresentado aí nas aulas. E também a gente tem aula de eletroquímica, tanto aulas, toda aula parte a parte lá, desde o que é NOX, até também as aulas de revisão. Se você estiver também estudando pelas provas, aqui no canal sempre tem as revisões dos anos anteriores. Inclusive a prova de 2021 está totalmente resolvida aqui em vídeo. Então você consegue aproveitar ainda mais. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. E aproveite também para compartilhar com quem está estudando para a prova do Enem de 2022. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Vai saber se eu não coloco mais dicas aí para o Enem de 2022. É isso aí. Espero que você tenha gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.